Música Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu me chamo Alberto aqui do canal Vídeo Lando Sorocaba e estamos aqui para mais um vídeo Bom pessoal, estou passando aqui mais uma vez Na verdade estou aqui no bairro Jorge Oeterno e Peró Estou na estrada de Ipatinga Sentida Sorocaba Essa estrada aqui ela faz Ela faz ligação com a Jorge Oeterno e Peró Com a zona oeste de Sorocaba Estou aqui mais uma vez Para fazer esse vídeo De um inscrito no canal É o Claudio Caxiwacura É esse mesmo o nome dele, Claudio Caxiwacura Ele pediu para mim passar aqui Que tem uma nova atualização Desse trecho aqui Mas pela última vez que eu passei aqui Eu acho que parece que não mudou muita coisa não Me parece que colocaram só Só as lombadas E eu pensei que tinham feito aqui pelo menos As calçadas Mas não foi feito Seria legal fazer a calçada aí Já que passa bastante gente aí A pé E pessoal que vai trabalhar Tanto de um lado quanto do outro Esse aqui acho que é a quarta vez que eu estou fazendo esse percurso aqui Mais uma atualização Já fiz antes Antigamente quando era só terrão aqui Que era Que era muito buraco Perigoso você perder aqui Suspensão aqui Que tenha muito buraco E depois fiz uma outra atualização De eles fazendo A via aqui E depois Já terminada Aí O Claudio pediu para mim fazer Uma atualização já em 2023 Na qual eu estou passando agora Mas não teve muita Muito avanço Da última vez que eu passei aqui É lógico Aqui ficou excelente Para quem Utiliza esse trecho aqui Ficou 10 O que eu acho que está faltando é a iluminação também Não tem iluminação É só a iluminação A noite só Dos faróis mesmo Mas ficou top Top, top, top aqui Já não tem mais buraco Evita você ficar desviando de buraco aí E perder aí A suspensão Pneu E por aí vai né Aqui ela sai lá na Na zona oeste Sorocaba Sai na avenida Américo Figueiredo Tá E tem também As direitas Se você quiser ir Para Para Soiaba da Serra Tá vendo Já vem pessoal aqui ó Na rua Andando pelo asfalto O ideal seria ter Uma calçada aí né Não precisava nem ter Dos dois lados Um de um lado só Já ajudava Aqui já Minhas direitas Aqui é um condomínio Aí ó Estão vendo aí Que agora tem lombada Na Um dos meus últimos vídeos Não tinha lombada Nenhuma Mas de resto assim Ficou top Olha aí Sem nenhum buraquinho Apesar das chuvas Que teve aí Por muitos dias Aqui em Sorocaba Nessa região né Não houve buracos Ficou um tapetão mesmo Tapete aqui ó Olha mais uma lombada aí É só Só acrescentaram Isso mesmo Na Da última vez Que eu passei aqui Ficou top 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 É só falta mesmo É fazer o calçadão aí De Sorocaba e Peró Ou Peró Sorocaba né Como quiserem Então estamos aqui Foi feito aí O O vídeo do inscrito Que ele pediu Não sei se ele tem passado Esses dias aí Se ele viu Porque o vídeo Que ele viu Ela acho que estava A sua terra No qual ele Ele mencionou Um novo vídeo E de lá Foi feito mais dois vídeos né Esperamos que Que a prefeitura aí De ambos os lados Comecem a Se juntar e fazer Mais uma atualização Desse trecho aí Vamos esperar né Então estamos chegando aqui na Na zona oeste de Sorocaba Estamos chegando aqui Num bairro tropical Como vocês estão vendo Aí na frente Um dos últimos vídeos Meu terminei bem Aqui na frente Então vamos chegar Até a Avenida Américo Figueiredo Ok Nessa Américo Figueiredo Aí também tem Um viaduto O qual eu vou passar lá E vou fazer uma nova atualização Para vocês também Tá Eu já fiz Sobre a Marginal Itanguá Ela não foi concluída Devido a esse Esse novo viaduto Que eles estão fazendo aí Beleza Então estamos aqui Na Américo Figueiredo Avenida Doutor Américo Figueiredo Que é o bairro tropical E vamos seguindo em frente Tá ok Bom pessoal Vocês estão vendo aí Que eles estão fazendo Logo em frente Aqui nessa avenida Aqui na Américo Figueiredo Eles estão fazendo a ponta Vocês estão vendo aí Em frente Estão vendo aí Embaixo a avenida Que é a Marginal Itanguá Aqui tem um supermercado E aqui estão fazendo ainda Ainda não terminaram ainda Estão vendo ainda Que falta mais da metade Ainda para fazer Esse Esse viaduto aí Essa ponte aí Vou descer E filmar para vocês Estão vendo aí Que não terminaram Ainda está em andamento Logo logo termina Eu vou dar a volta E filmar para vocês Melhor como é que ela está E filmar para vocês E filmar para vocês E filmar para vocês Então vocês viram aí Aqui né pessoal Atualização ainda Da estrada de Patinga E a ponta aqui Sobre a Marginal Itanguá A ponta da Américo Figueiredo Tá ok? Estão vendo aí Que estão os pilares ainda Estão prontos Para ser colocado Coisa mais aí E é isso aí E é isso aí Ok? Vamos acessar aqui A Marginal Itanguá E a ponta da Américo Figueiredo E aí